Alessandro, como é que foi essa arrecadação? É uma coisa muito complicada, triste, porque envolve uma pessoa que se gostava, amigo seu. E como é que foi que se deu essa arrecadação? Com pesar que a gente vem informar esse falecimento do Carioca, e eu chegando em Cuiabá, vi que as despesas começaram a aumentar, então eu tive a ideia de falar com um amigo nosso aqui de Cacó, chamado Dimas, que gostava muito dele ter um programa de rádio esportivo, e nós tivemos a ideia de gravar um áudio e ele esparramar aqui, divulgar aqui os bios de comunicação, o grupo de WhatsApp, de uma possível arrecadação para fazer o translado de Cuiabá para Cacó. Alessandro, qual foi o valor que vocês tomaram conhecimento? E o que envolvia isso? O translado, o funeral, o que envolvia tudo e qual era o valor? Se fosse só o translado do corpo dele, até que ficou barato, 3 mil reais, mas não existe o translado sem preparação de corpo, sem urna, sem roupa, e depois também nós não podíamos só pensar no corpo do Carioca, ele tinha um caminhão que estava trazendo essas coisas para Cacó, então nós tínhamos que pensar no caminhão dele também para não deixar lá para nego saquear essas coisas. Então tudo ficou envolvido, teve a nossa despesa de combustível, estadia, alimentação, e questão de despesa de MUC, de guindaste, de segurança, que perfaz um valor de 22.669. E uma arrecadação a nível de família do Carioca e a nível da população de Cacó, em torno de 13.920. Então, assim, sabendo que desses 13.920, só a família depositou 10 mil reais. E ficou um saldo negativo de 8.749 reais, que o Alessandro vai absorver isso da maneira de pagar parcelado em cartão, essas coisas assim. Mas faria isso tudo para o Carioca, sem sombra de dúvida. Mas eu quero agradecer a Deus primeiro, por me ter dado essa sabedoria de partir para tomar essa decisão. Agradecer a nossos colaboradores que foram até Cuiabá. Agradecer toda a população de Cacó, a família em si. E que assim que não, o Carioca é uma lenda no esporte de Cacó. Foi uma lenda em termos de registrar o primeiro clube em Cacó. E não poderia registrar um clube sem registrar uma liga. Aí tivemos que puxar mais duas ou três equipes, fazendo estatuto, registro de liga, de esportivo, essas coisas assim. A história do Carioca é uma história muito bonita, ligada ao futebol, do União Cacó-Lense. E faz com que as pessoas que gostam de futebol peguem isso como um exemplo. Mas assim, vamos nos ater até para que a gente até de repente possa conseguir que outras pessoas se sensibilizem com essa história e possa ajudar mais, porque ficou aí um valor de 8 mil em aberto que acabou caindo sobre suas costas, né, Alessandro? Eu vejo aqui que você discriminou, né? Tem como você colocar, falar para a gente, você discriminou exatamente tudo, hospedagem, combustível, funeral. Tudo ficou bem relacionado. Passa essa relação para que as pessoas que estão nos vendo possam entender como foi que você dividiu os valores. Nós fomos em três pessoas para Cuiabá. Eu e mais dois colaboradores. A gente teve hospedagem e alimentação, R$ 771. Combustível. O que é combustível? Eu tive que deslocar uma carreta minha aqui para ir lá buscar o resto dos caminhões dele. Deu R$ 3.272 mil de combustível, de óleo diesel. O funeral, para a preparação do corpo lá, para ele vir embora para Cacoal, R$ 4.741 mil. Despesas de amarração. O que é que é isso? Amarração é para amarrar o caminhão do Carioca em cima do caminhão, porque o cavalinho não tinha condições de andar. Então eu tive que deslocar um cavalinho daqui para puxar tudo para cá. Então, só em termos de corda, amarração, que nós chamamos de cinta, R$ 1.870 mil. A parte elétrica, mão de obra, da carreta, que estragou, R$ 490. Aí teve o serviço de guincho, de muque, para tirar de dentro da estrada, de trazer para a cidade de Vazia Grande, para onde a gente mexer, arrumar a carga para vir embora, R$ 6.700. Para não ser saqueado o caminhão, nós contratamos um segurança, uma noite e um dia. Então, nos custou R$ 1.500. O translado do corpo, trazendo o corpo pronto, já de lá em Vazia Grande, de Cuiabá, para cá, ficou em R$ 3.000. Quero agradecer aqui a participação da Pax e da Liza através do Júlio, que só conseguiu esse valor por causa do Júlio, que o Júlio correu atrás, essas coisas assim. E não nos cobrou mão de obra aqui dele nenhuma de enterrar o corpo. E a passagem do motorista que estava vindo junto com o Carioca para chegar com esse carro aqui, com esse caminhão aqui. Então, foi uma passagem de Cuiabá até Rio de Janeiro de R$ 323. Somando isso aqui, R$ 22.669,46. E as doações, R$ 13.920,00, que tem aqui também uma relação de todo mundo. Eu não coloquei valores por ética, você entendeu? Que não acho que não deve colocar. Sobrando um saldo negativo de R$ 8.749,00. Mas assim, o Alessandro está aqui para ajudar, o Alessandro está aqui para comprovar. Essas despesas tudo tem, ou nota fiscal ou cupom fiscal, está praticamente tudo no meu cartão de crédito. A não ser aquelas transferências como o guincho, como funerária. Não teve como passar isso, porque teve de ser dinheiro vivo. Então, eles não aceitavam cartão de crédito. O restante está tudo no meu cartão de crédito. E eu abro o meu cartão de crédito com meus débitos, com meus cupons fiscais, para qualquer pessoa que tenha vindo. É transparência mesmo, não estou aqui para fazer, engrandecer. Eu quis ajudar, porque é um amigo de 40 anos. Me ensinou muito, eu aprendi com ele, eu ensinei a ele. E é isso aí, é o final da vida, é isso aí. Ficou aí dado o recado, você que está ciente agora de toda a história, foi feita uma prestação de conta de todos os valores, vai ficar disponível então para quem tiver, quiser ter acesso a esses documentos e a esses valores. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí.